Primeiro, parabéns, Cuca. É um jogo grande do futebol brasileiro e você conquistar uma vitória por 1x0 é muito importante. Três pontos diante de um concorrente direto, até dentro da competição. Queria que você avaliasse essa partida de hoje aqui no Mineirão. Acho que foi um grande jogo, né? Tem diversas maneiras de se avaliar. Uma partida, às vezes, é pelo número de oportunidades que se tem, às vezes é pelo controle do jogo, a posse de bola, e outras vezes é pela entrega, pela dedicação, pelo comprometimento que o jogador teve com o jogo. Eu acho que essa partida foi mais ou menos nesse último contexto. São duas maneiras diferentes de jogar. Se você não entender o jogo, você vai ter muitas dificuldades, né? E a gente procurou entender a partida logo no treinamento de ontem, anteontem, pouquinho que deu para trabalhar. E hoje, no jogo, principalmente no primeiro tempo, tivemos o controle do jogo, pelo entendimento que a equipe teve do adversário, e por explorar algumas situações que nós exploramos, e uma delas que resultou no gol. E até aquele momento nós tínhamos uma saída de bola muito qualificada. A gente tinha um desgaste no adversário, que é essa saída de bola origina, e até fizemos o gol. Lógico, depois que se fez o gol, o adversário mudou, teve o Miranda que saiu machucado, abriram mão do terceiro zagueiro, fizeram a linha de quatro, e você tem que se adaptar a isso novamente. E a equipe se adaptou muito bem, apesar de a gente não ter tido grandes oportunidades, teve uma ou outra ainda, nós não tivemos grandes riscos atrás também. E num jogo desse tamanho, isso é muito importante, né? Mais uma partida que você não toma gol, e pega corpo. Isso é um jogo de duas equipes que vão lutar na parte de cima, sem dúvida nenhuma, e que a gente tem que comemorar muito pelo tipo de vitória que teve. Um abraço, Cuca, boa noite, parabéns por mais uma vitória. Eu tive a mesma impressão sua, um jogo bem disputado, apenas um cartão amarelo, o Atlético nem cartão levou. Queria te pedir agora, Cuca, para falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram hoje, a volta dos laterais, os até então titulares, e o Jair, você havia já confirmado que o Tietê não jogaria por conta da multa. O Jair, na sua avaliação, cumpriu bem a missão hoje, além do gol, é um jogador que pode entrar para uma lista de possíveis opções para os próximos jogos? É, o Jair sempre é opção. Ele no último jogo jogou lá em Recife, uma parte também, e geralmente ele entra, ele joga, né, você vê, o Hulk pegou a bola no meio campo, rodou, arrancou, foi na frente, e o volante entrou para fazer o gol. Então, a gente fica feliz, né, você vê, o jogador que se preparou para esse momento, porque se ele tivesse, não tivesse se preparado, não ia ter uma performance tão boa quanto teve, além do gol, marcou muito bem, distribuiu o jogo, iniciou as jogadas ao lado do Alan, e do Nátio também, então a gente fica muito feliz com o comportamento dele. Quanto aos dois laterais, o Dodô tem jogado muito bem, e o Mariano, nem se fala, jogaram três partidas, enquanto o Guga e o Arana estavam na seleção, e ganhamos as três, né, aí se você tira o Guga e o Arana e não os põe a jogar, eles vão dizer, ó, eu não quero mais ir para a seleção, porque eu vou para a seleção e perco o lugar no clube, então a gente tem que ter coerência, né, e quem que não quer ter, os laterais que a gente tem, o Arana, jogando o que joga, o Guga voltou numa grande performance, assim como o Dodô, e o Mariano também, então a gente está muito contente, vamos utilizar todos eles aí, conforme as necessidades. Oi, Cuca, boa noite para você, Giovana Pires do Jornal Tempo e da Rádio Super, o Atlético tinha o hábito, né, de jogar com três atacantes, aí desde a sua chegada, principalmente por conta da ausência do Savarino que está com a seleção, e provavelmente aí, ao que tudo indica, testou positivo para a Covid-19, o Atlético começou a não jogar com três atacantes, né, teve partido aí, apenas com um, inclusive, é a sua ideia mesmo daqui para frente, até talvez com o retorno do Savarino, optar por isso, porque mesmo assim o Atlético tem sido ofensivo, né? Sim, mas não é um atacante, né, o Iorra é um atacante, o Keno é um atacante, né, eles se posicionam diferentes apenas, né, do que era o posicionamento antes com dois extremos abertos, o Chapurã é um atacante, né, o Hulk é um atacante, o Nátio é um atacante, o Jair fez gol, porque também chega ao ataque, assim como o Alan, chutou duas, três bolas, o Tietê, a liberdade que tem os laterais, o Arana bateu, chutou o gol, então o importante não é quantos você tem na frente, sim, quantos chegam na frente na hora da conclusão. Ô, Cuca, boa noite, Igor, da 98FM, eu queria que você falasse a respeito de uma situação que tem incomodado bastante os torcedores, a gente tem tido essa percepção, que é o excesso de faltas no Hulk, né, tem um rodízio de jogadores para pegar o Hulk, todo jogo está realmente apanhando bastante, hoje, inclusive, chegou o lance no final do primeiro tempo, que ele tomou uma joelhada nas costas, o jogador de São Paulo que já tinha o cartão amarelo e sequer foi punido, você acha que a arbitragem está sendo muito pouco rigorosa com esse rodízio de faltas que tem sofrido o Hulk, você tem tido também essa mesma percepção de que ele tem sido caçado em campo? Ah, não, eu, sabe, a gente não pode hoje aqui, ainda mais em cima de uma vitória, questionar, né, a arbitragem, eu entendo, concordo com você em grande parte do que você está falando, mas o Hulk é um jogador que ele propõe o contato, né, porque ele é forte, ele protege bem a bola e o adversário, às vezes, quer antecipar e não consegue, como foi, eu acho que no caso do Bruno, que não é um jogador de maldade nenhuma, ele tentou e acabou fazendo essa carga que poderia ter sido interpretada com o cartão, mas eu não vejo, assim, que haja uma perseguição, é porque o jogo dele, ele exige esse tipo de choque, né, e a arbitragem, eles têm que estar atentos quanto a isso, porque é um jogador fundamental para nós, né, a gente precisa muito dele. Cuca, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, eu queria que você falasse sobre a situação do Nátio, na véspera do jogo, né, ele tem a perda da avó, que era considerada uma mãe para ele, né, foi quem o criou, fica fora do treino, realmente ele pediu para jogar, você chegou a pensar que poderia ficar sem esse jogador no jogo importante, como foi? Não, eu treinei sem ele ontem, eu treinei sem ele, treinei uma parte com o Dylan e a outra com o Chaporã, por isso que a gente hoje, quando tirou o Johan, fez essa troca, porque a gente havia treinado isso ontem, pudemos dar oportunidade para o menino, né, que felicidade que a gente tem, imagina ele, e hoje, ninguém esperava que ele fosse jogar, porque ele estava muito abatido, e ele falou que ele queria dar esse presente para a avó dele, e para mim, para o Rodrigo, que fomos quem, fomos atrás de tudo que a gente podia para poder ele viajar, e infelizmente não conseguimos, e aí mostra o grande profissional, o grande caráter que ele tem, e a força do grupo também que abraçou a causa dele em busca dessa vitória. Tchau, Marcos Boateiro da Rádio da Massa Atleticana, que no começo da coletiva você falou que dá para tirar várias avaliações de uma mesma partida, e hoje eu acho que a partida dá para fazer várias avaliações, por exemplo, a movimentação no ataque, chamou a atenção a movimentação do Hulk buscando o jogo, armando a equipe, mas eu quero que você destaque, o Cuca, hoje na partida o sistema defensivo, mais uma vez o Atlético não tomou gol, e o que tem a dizer, Cuca, de uma defesa do Atlético que foi tão criticada na temporada passada, a nossa companheira citou que o Atlético vem jogando com mais jogadores no meio de campo, esse sistema tem favorecido a defesa do Atlético? Sim, lógico, você não toma gol por causa da defesa, você toma gol por causa do conjunto, eu tenho na minha cabeça ainda o gol que eu tomei da Tombense aqui, que era uma bola nossa, tomamos o contra-ataque, os dois gols que eu tomei do Fortaleza, que eram duas bolas nossas e eu tomei o mesmo contra-ataque, e o gol lá que eu tomei do América, lá em Barranquilha, que era uma bola nossa, também que nós tomamos mais ou menos o mesmo contra-ataque, nós estamos conseguindo corrigir isso com cobertura, não expondo as zagas, geralmente os atacantes vão ser mais velozes do que os zagueiros, isso aí é mundial, então você não tem que jogar corrida com eles, você tem que se posicionar melhor, e isso aí nós temos feito com maestria, tanto o Gabriel, o Hever, o Igor, quem tem entrado, já que o Alonso está servindo a seleção, tem jogado muito bem, hoje a gente está muito satisfeito com eles, tomara que a gente tenha essa continuidade com eles, porque são jogadores muito importantes para nós. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN, diferente do jogo do Fortaleza, você não tomou aquele sufoco, o Atlético não tomou aquele sufoco, vendo ali a saída de bola, muito pela saída de bola que foi hoje, se você treinou isso demais hoje, exaustivamente, e se esse é um jogo que mede o potencial da equipe de verdade, porque o São Paulo do outro lado é um time sensação até agora, fez 58 gols em 27 jogos agora, é um time que está jogando diferente, campeão paulista, e chegou aqui e não conseguiu criar, então mede um pouquinho do potencial do Atlético para o campeonato brasileiro. Boa, é legal a tua colocação, isso porque a gente trabalhou muito bem essa saída, e quando você tem êxito na saída, que é um risco, mas é um jogo, você tem que ter saída de jogo, vai correr um risco ou outro, mas você vai criar as oportunidades e no primeiro tempo você desgasta o adversário, porque se eles não se posicionarem bem, eles vão tomar essa saída, e se eles se posicionarem bem para marcar, vai ter o risco do mano a mano atrás, e nisso a gente tem que tirar proveito, então a gente não faz uma saída para mostrar espetáculo, beleza, é para tirar proveito do jogo, e com confiança que o pessoal está, começar pelo goleiro, saindo a bola, as movimentações que têm sido feitas, a gente está de parabéns. No segundo tempo, lógico que eles vão arriscar um pouco mais, vão deixar no mano atrás e vão arriscar tirar uma bola ou outra, aí você tem que ter um álibi, um subterfúgio, uma bola longa, nós não temos ela no alto, mas a gente tem na referência da cintura para baixo, que faz muito bem, o time faz muito bem, e aí você aproveita a vinda dos meias, então acho que a gente está de parabéns pelo que a gente tem, pelo que eles têm executado aí no campo. Lucas, boa noite, aqui é o Vitor Moreno da TV Alterosa, você falou há pouco sobre o Hulk, e chama a atenção que ele tem como a principal característica, a força, ele é muito forte, mas também a habilidade, velocidade e sinalização, e são poucos elencos no Brasil, ou somente o Atlético, tem um jogador como o Hulk, essa força toda e todas as características que eu te disse agora, eu queria que você falasse justamente sobre como é ter o Hulk no elenco, esse jogador que você pode contar com várias características, e se depois do jogo teve aquela conversa, falando assim, porra, o Hulk está doendo em algum lugar aí, porque o Hulk apanhou hoje foi brincadeira, né? Então, são, é o tempo, né, que passa, e você conhece o jogador, o jogador te conhece, as coisas se aproximam, né, todos sabem do começo como foi, o começo até você descobrir onde é a melhor posição para o jogador, até o jogador entender o que é o planejamento do treinador, são coisas que você tem que ir se adaptando entre um problema aqui ou ali, isso é da nossa carreira, isso é gestão, e é entendimento do jogador também, que é boa pessoa e entendeu que essa posição é a melhor que tem para ele, que ele vai ter um desgaste menor e vai estar próximo do gol. Hoje, as beiradas do campo, eles têm um desgaste enorme em todo sentido, né, e a gente pode utilizar ele amanhã depois, nessa situação de beirada. Agora, hoje, ele se adaptou perfeitamente ao que a gente pensa do jogo, quando ele não tem feito gol, ele tem participado diretamente dos gols, como foi a jogada que ele fez hoje, e tem qualidade, sim, ele tem bom domínio de jogo, bom controle, é um cara muito maduro, experiente, que a gente está muito feliz com ele. Boa noite, Cuca, parabéns pela vitória, Marcelo Cardoso aqui do GE.globo. Cuca, eu queria que você falasse um pouco de você, você, na última semana, com a última vitória sobre o esporte, se tornou o técnico mais vitorioso da história do Brasileirão, hoje ganhou mais uma, são 225 vitórias, fala um pouco para a gente sobre essa experiência sua no futebol, e o quanto que se ajuda o Atlético para esse Brasileirão agora? Cara, eu tenho o maior orgulho do mundo, de ser um, de ter nascido num berço pobre como eu nasci, e ter valorizado tudo na minha vida, tudo que o futebol me deu como jogador, e hoje como treinador, eu poder ser o treinador dos pontos corridos com mais vitórias, 225, como você falou, e cara, isso é muita vitória, mas está louco, 225, cada uma de um jeito, como foi hoje, com suor, com sacrifício, eu só tenho a agradecer a Deus, tudo que ele tem me dado, me abençoado aí na minha carreira, muito obrigado, e Nossa Senhora também. Boa noite, Cuca, Juliano Pato, da Rádio 93 FM, Cuca, a evolução do futebol, o torcedor ainda muito acostumado com 11 titulares, um formato de jogo, e você veio também durante a sua carreira tendo uma evolução, e a gente vê um Atlético hoje jogando conforme o adversário, e um entendimento muito sólido dos jogadores quanto ao seu trabalho, como foi feito, Cuca, todo esse processo para que o grupo hoje assimilasse tão bem o seu trabalho, parabéns pela vitória. Não, obrigado, mas a gente tem que ir confirmando os domingos e as quartas, um confirma o outro, porque se a gente tiver afrouxado um pouquinho e não ter as vitórias, já vem a cobrança, eu lembro o jogo do América que é lá na Independência, pô, Cuca, inventor, mas aquele jogo do América era um jogo para você trazer a decisão para o Mineirão, você tinha desgastado o time durante a semana com viagem, com o jogo, o elenco, então lá era o primeiro jogo decisivo, você tinha que ter um fortalecimento de meio campo para trazer a final para casa, nossa, quando eu fiz aquilo, mas hoje se a gente fizer vai ter uma aceitação maior, até por parte da imprensa, que eles sabem que o futebol de hoje não é mais igual era 5, 6 anos atrás que se tinha escalação na ponta da língua, o time é esse, do 1 a 11, primeiro que ninguém mais usa quase que a numeração de 1 a 11, 77, 2007, número enorme, e outra que você roda, a coisa que deixa a gente feliz, e você não está perdendo o jogador lesionado muscular, porque é sinal que está sendo bem feito, está sendo planejado, então quando você tira alguns jogadores pontuais, você está dando a ele o descanso necessário para ir explorando no próximo jogo, e isso aí para nós tem feito a diferença, por isso que a gente quando teve 5, 6 convocados para a Copa América não pediu para adiar os jogos, por ter essa confiança no grupo e no trabalho da fisiologia, da preparação física também. Cuca, boa noite, Marcos Fernandes da Rádio Itabeira, em alguns momentos no segundo tempo, deu a impressão que você gesticulou bastante, estava bastante incomodado com o recuo do time, inclusive pedindo, gesticulando para alguns jogadores subirem um pouco mais e marcarem no campo ofensivo, de fato, te incomodou esse recuo na marcação do time na segunda etapa? Não, sim, mas é porque a gente 99 minutos, que é o que tem o jogo, teve hoje, não consegue, então tem momento que eles vão passar a linha e nessa passagem de linha você tem que explorar outras coisas, é a velocidade no contra-ataque, por isso a gente pôs o Chaporã, por isso a gente pôs o Marrone para ter essa fuga, esse desgarre que a gente tinha que ter, em alguns momentos tivemos, mas poderia ter sido um pouco melhor, isso aí a gente tem que trabalhar mais. O Atlético teve um jogo muito sob seu controle, mas foram oito finalizações, fez um gol 1x0, São Paulo teve quatro, e, enquanto o Fortaleza, o Atlético quando ganhava o jogo ainda, também teve a chance de matar o jogo, e hoje, 1x0 é um pra cá que é perigoso, você pode tomar um gol na bola vadia e perder a vitória, também teve chances, duas, pelo menos com o Marrone, para matar o jogo, enquanto o Atlético do Fortaleza, hoje também, isso chega a te preocupar, você tem que trabalhar mais, o que acontece que às vezes o Galo tem a chance de matar o jogo e não mata, que se preocupa? Sim, mas é, aquele jogo do Fortaleza, às 11 horas da manhã, é um jogo, foi atípico para nós, e, se você não toma aquele gol aos 48, onde, se você lembrar, eu vou lembrar, nós tivemos uma jogada pela direita, tocamos no Vargas, ele dentro da área, mais próximo do que a marca do pênalti, ele cortou o zagueiro para fazer o gol da vitória, o zagueiro deu o carrinho, tirou a bola, ela, pum, estourou, nós tomamos o contra-ataque aos 48, tomamos o gol, porque nós não queríamos o empate, a gente queria ganhar, e aconteceu, e agora a gente está remando até agora, para buscar aqueles três pontos que nós perdemos naquele dia, então, eu acho que ainda, nós estamos em déficit, porque, estamos em quinto lugar, e nós vamos buscar, quarta-feira, mais um jogo duro, difícil lá, com o Internacional, que a gente tem que entender o adversário, explorar a estratégia certa, para ter mais um bom resultado. Cuca, boa noite, Betinho Marques, do Portal Fala Galo, o São Paulo, de forma recorrente, Cuca, joga com cinco jogadores no meio, mas em vários momentos ali, o Hulk e o Keno, buscavam essa bola ali, para construir a jogada, e dar essa superioridade numérica, queria saber se essa foi a ideia mesmo, de ter essa superioridade no meio, ganhar aquele setor ali, e de alguma forma, resguardar a defesa sua, que hoje completa 14 partidas, sem tomar gol, de 26 disputadas. Sim, muito disso se dá, ao trabalho dos extremos também, que é o Keno, que é o Johan, que eles sabem, fazer junto do Nath, esse trabalho, junto com o Ale, já eles são cinco, então você tem, esse controle do jogo, e tem essa distribuição, quando você tem a bola, o esquema tático, para mim, posso até estar falando besteira, mas ele, ele é mais importante, na defensiva, na hora de você defender, do que atacar, quando você tem liberdade, para atacar, você chega com quatro, cinco jogadores, na área, o adversário, vai entender muito menos, a parte tática, do teu time, e você tem, a gente tem explorado, isso bem, lógico que você não consegue, jogar todo dia, e todos os minutos do jogo, na mesma intensidade, mas na grande parte, que a gente tem tido, essa intensidade, a gente tem jogado bem. Rodada dupla, seguinte, o Igor, eu queria que você falasse hoje, individualmente, de três atletas, que muitos foram contestados, e que tem se mostrado, muito úteis, nesse caso, Igor Rabelo, Alan e Johan, que tem apresentado, um bom futebol, e tem feito, uma composição ali, que se, te dá uma certa segurança, para poder escalar o time, nas suas opções, queria que você falasse, individualmente, dos três, se puder, obrigado. O Igor Rabelo, o Igor Rabelo, o último jogo, o penúltimo, eu não pus o Igor jogar, pus o Gabriel, preservei o Igor, guardei para essa partida, tem horas que eu preservo o Hever, eu tenho confiança total, no Gabriel, total, a gente está preparando, o Mikael, também, ele tem evoluído, com calma, a gente tem trabalhado, o Alan, é uma formiguinha, é um motorzinho, tem uma qualidade, de saída de jogo, enorme, é difícil você ver, ele erra a passe, tem dinâmica, tem tido as oportunidades, para chutar no gol, vamos caprichar, um pouquinho mais, no trabalho com ele, que essa chegada dele, também, é boa na frente, e o Iorra, é aquele cara, que às vezes, não aparece muito, para o jogo, mas você tem que ver, o trabalho que ele faz, você sabe, que o São Paulo, tem os lados do campo, muito forte, e se você deixar, o Reinaldo, livre, para chegar na linha de fundo, ele não vai cruzar, lá do fundo, ele vai cruzar da intermediária, e vai ser aquela bola, entre o goleiro e a zaga, que é a bola mais difícil, que tem, o Johan, fez esse trabalho, inibiu essa chegada, e com bola, saía para jogar, atravessava o campo, vinha para a esquerda, compunha, fazia um quarto, um quinto homem do meio, então, a gente está muito contente, com a partida, taticamente, que ele fez também. Boa noite, Kuka, Breno Galante, do site Deus Medibre, Kuka, eu queria que você falasse, sobre uma situação, que chamou atenção, sobre o erro do quarto árbitro, na hora da alteração, em que você, em que ele autorizou, primeiro a entrada do Natan, depois do Mariano, e isso fez ali, com que você perdesse, uma mudança, você tinha planejado, fazer mais alguma alteração, durante o jogo? Essa questão do quarto árbitro, até a gente se exalta, porque você está no calor do jogo, você está ali, buscando os três pontos, e tudo, mas foi um erro meu, não foi erro dele, foi um erro meu, em que eu chamei o jogador, para conversar, e enquanto isso, foi feita outra troca, a gente não pode, por a culpa, no quarto árbitro, disso aí, foi um erro meu. E Kuka, só para fechar, para emendar, você fez uma mudança, diferente hoje, pela primeira vez, no seu comando, você escalou o Echaporã, normalmente você tem optado, pelo Savin, eu queria que você falasse um pouco, por que optou hoje, pelo Echaporã, e não pelo Savin, qual que é a mudança, de característica nesse caso? Porque é oportunidade, porque é o que a gente, tem visto nos treinamentos, e outro cara, que tem treinado bem, e estava até na frente, do Echaporã, é o Dylan, que tem feito isso, pelo lado direito, como entrou lá, com o Sport Recife, cruzou para o Marrone, quase fazer o gol, eu estava na dúvida, entre ele e o Echaporã, hoje, preferi dar, essa primeira vez, para o Echaporã, então, mas isso não quer dizer, que o Savin, seja preterido, ou o próprio Dylan, a gente está muito contente, com eles todos. Obrigado então, técnico do Luca, pela entrevista coletiva, pós-jogo, aqui, vitória sobre o São Paulo, pelo placar de 1x0, elenco e comissão técnica, se representam amanhã, às 10 horas da manhã, na cidade do Galo.